Acesse o cargo de assessor-chefe na assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias Unidade Administrativa do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia Que tem como incumbência, dentre suas atribuições, o exame técnico das contas eleitorais e partidárias Inicialmente, cabe registrar que, em razão do distanciamento social necessário neste momento Para combate à grave pandemia que enfrentamos Não foi possível a realização da reunião presencial anualmente realizada com os órgãos partidários estaduais Na fase preliminar a data final de apresentação das contas Assim, o objetivo deste vídeo é destacar alguns pontos da resolução TSE 23.546 de 2017 Que deverá ser observada pelos órgãos partidários para a elaboração e a apresentação de suas contas anuais Relativas ao exercício financeiro de 2019 Visando dirimir previamente eventuais dúvidas E contribuir para a correção das informações prestadas Redução de necessidade de diligências E a tramitação e o julgamento celere dos processos de prestação de contas anuais partidárias O processo de análise técnica das prestações de contas anuais partidárias Fundamenta-se na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade E tem como escopo principal identificar a origem das receitas A destinação das despesas e a correlação dessas com as atividades partidárias e eleitorais Estruturando-se de forma simplificada em três pilares A saber, verificação da forma, completude e correção das informações prestadas à sociedade Verificação da origem dos recursos recebidos E verificação da comprovação regular dos recursos públicos aplicados Neste sentido, e pontuando que as resoluções do TSE Buscam a formulação e aplicação de regras para efetivação das leis eleitorais Dentro dos limites formais e materiais estabelecidos pela Constituição Federal E buscando sempre o fiel cumprimento da Lei nº 9.096, de 1995 No que concede a forma, completude e correção das informações prestadas A resolução TSE, nº 23.5.4.6, de 2017 Traz o arcabouço técnico de formas, regras e procedimentos Com o objetivo de regulamentar, organizar e fiscalizar o processo de financiamento partidário E, como conseguinte, o processo de prestação de contas à sociedade É importante ainda ressaltar o princípio segundo o qual a lei não contém palavras imedas Ou seja, as palavras devem ser entendidas ou mantendo alguma eficácia De igual sorte, todos os dispositivos da resolução TSE 23.5.4.6, de 2017 Têm sua razão de ser Assim, a referida resolução estabelece regras, formas, limites e vedações Para a conta bancária, recibos de doação, formas de doação, gastos, prestação de contas, etc Assim, cada artigo, parágrafo, inciso, a linha da resolução Tem sua razão de ser E são necessários Para eu, finalmente, almejado pela lei de 1996 Seja alcançado Não podendo, portanto, o que concede no aspecto técnico Ser menosprezado ou relativizado Por exemplo, se a norma determina A apresentação da prestação de contas Por meio de sistema de prestação de contas anual SPCA Com formulários e informações requeridas Pré-estabelecidas A ausência de uso do sistema Ou seu uso de forma inadequada Com preenchimento correto e ou parcial dos formulários Além de comprometer os procedimentos de exame Compromete a prestação de contas A sociedade Dos recursos por ela Distribuizados Aos partidos políticos Nesta perspectiva Por si só Em tese A inobservância Das formas Regras e procedimentos Estabelecidos pela resolução Impossibilita à justiça eleitoral No que concede no aspecto técnico Atestar que as contas prestadas Refletem adequadamente A real movimentação financeira do partido Podem implicar em prese Na desaprovação das contas Com as consequentes sanções Aos partidos E aos seus dirigentes Por sua vez No que concerne A verificação da origem dos recursos Permanente Ressalte-se Que sua necessidade Está vinculada A preceito constitucional Disposto no artigo 17 Inciso 2 Da constituição de 88 A resolução Traz uma série de regras E procedimentos Que visam garantir O conhecimento E comprovação da origem A exemplo da bretoridade De efetivação Por transação bancária Que permita A identificação da origem Com seu nome e razão social E respectivos números de CPF E CNPJ No caso de recursos financeiros Ou da comprovação Da efetiva propriedade Ou da efetiva prestação direta Dos serviços Por meio de documentos Previstos na legislação Vigente Quando se referir A recursos estimáveis Em dinheiro Resta impossibilitado A justiça eleitoral Atestar que Tais recursos Recebidos Não ofende o mandamento Constitucional referido Podendo implicar Portanto Em dese Na desaprovação Das contas Com as consequentes Sanções ao partido E seus dirigentes Ressalte-se ainda Que Tão gravosa É irregularidade Relativa A não identificação Da origem Dos recursos Que é a lei 9096 Em seu artigo 36 Parágrafo Primeiro Prevê Que No caso de Recursos de origem Não identificada Ou não Esclarecida Fia suspenso O recebimento Das cotas Do fundo Partidário Até Que a justiça Eleitoral Aceite Os esclarecimentos Por Derradeiro No que Concerne A comprovação Da complicação Regulados Recursos Públicos De igual Sorte Contui-se A vinculação A mandamento Constitucional Disposto No artigo 70 Parágrafo Único Da Constituição De 88 Impondo Ao partido E a seus Dirigentes A obrigação De demonstrarem E comprovarem A correta A aplicação Dos recursos Públicos Recebidos Postos Sob sua Administração Mediante A regular Apresentação Das contas De igual Sorte A obrigação Do partido E seus Dirigentes De reparar Eventuais Prejuízos Causados Ao erário Independente Da intenção Bastando Sob o exame Da conduta Que tenha Atuado Com culpa Estreito Senso Ou seja Não queria o resultado Mas este Ocorreu Pela falta De diligência Na observância Da lei Ou da Resolução Feitas Essas Considerações Pelerinárias E retornando Ao objetivo Principal Deste Vídeo De destacar Pontos Importantes Da resolução TSE 23 540 De 2017 Destacamos As prestações De contas Anuais Partidárias Do exercício Financeiro De 2019 Deverão ser Apresentadas Ao juízo Eleitoral Competente Ou seja Órgão Estadual Ao Tribunal Regional Eleitoral Da Bahia E órgãos Municipais Ao cartório Eleitoral Ao qual O município Do órgão Esteja Vinculado Até 30 de junho De 2020 Esse novo Prazo Em decorrência Da alteração Legislativa Trazida Pela Lei 13.877 De 2019 Todo órgão Partidário Que teve Vigência Em algum Período Do ano De 2019 Ainda que Tenha sido De apenas Um dia É obrigado A apresentar Suas contas À justiça Eleitoral A extinção Ou dissolução De comissão Provisória Ou de Diretório Partidário Não exclui O partido Dessa Obrigação Devendo Nessa hipótese Ser apresentada Pela esfera Partidária Imediatamente Superior Ou por Por quem Suceder A comissão Ou diretório Com a identificação Dos dirigentes Partidários Responsáveis À época Da gestão Das contas Ressaltando-se Contudo Que devem ser Assinadas Pelos dirigentes Atuais Que apresentam As contas No caso De incorporação Ocorrido Em 2019 Ou até O momento De apresentação Das contas Cabe Ao respectivo Órgum Do partido Incorporador Em todos Os seus níveis De direção Estaduais E municipais Apresentar As contas Do órgum Partidário Incorporado Nos modos Previstos Pela resolução TSE 23 541 De 2017 Observando-se Ainda O disposto Na resolução TSE Número 23 604 De 2019 Cabe Ressaltar Que os partidos Omistos Na obrigação De prestar Contas Estão sujeitos A impedimentos De recebimento De recursos Públicos Oriundo Do fundo Partidário E do fundo Especial De financiamento De campanha Bem como Ao recolhimento Ao tesouro Nacional Dos eventuais Recursos Públicos Recebidos Se sujeita Também O partido Ao recolhimento Ao tesouro Nacional Do montante De créditos Registrados Nos estados Bancários Eletrônicos Referentes A eventuais Recursos Recebidos De outras Origens Que Ante a ausência De apresentação Das contas Se caracterizam Como créditos De origem Não identificada Se sujeita Ainda o partido A suspensão Da sua anotação Junto à justiça Eleitoral Essa última sanção Nos termos A ser disciplinados Pelo Tribunal Superior Eleitoral Em norma Específica Por derradeiro Cabe ressaltar Que a ausência De apresentação Das contas E dos documentos Obrigatórios Previstos Nos artigos 28 e 29 Da resolução TSE 23 e 54 De 2017 Caso Não saneados Na sua fase Inicial Poderão Implicar Em julgamento Das contas Como não prestadas Com as consequências Adividas Desse julgamento Assim Destacamos Os seguintes pontos Sem prejuízo Da necessidade De conhecimento E observância De todas As demais Regras Disciplinadas Pela resolução TSE 23 e 54 De 2017 No que Concerno Ao aspecto Material Ou seja Regras Para arrecadação Gastos Elaboração Apresentação Das contas E comprovação Das receitas E dos gastos Os órgãos Partidários Municipais E estaduais Deverão Observar Resolução TSE 23 e 54 De 2017 As prestações De conta Dos órgãos Municipais E estaduais Inclusive As ações De ausência De movimentação De recursos Essa última Somente cabível Para os órgãos Municipais Que não Tão tido Movimentação Financeira Serão Obrigatoriamente Elaboradas Do sistema SPCA E protocolizadas Diretamente Pelo partido Por meio Do sistema De processo Judicial Eletrônico PJE Ao juízo Eleitoral Competente Órgão Estadual Ao Tribunal Regional Eleitoral Da Bahia E órgão Municipal A respectiva Zona Eleitoral Anexando Anexando-se Todos os documentos E peças Obrigatórias Evitamente Preenchidas E assinadas Observando-se Estritamente O disposto No capítulo 6 Da resolução TSE Número 23 604 De 2019 A elaboração E apresentação Das contas Por meio Do sistema SPCA E do sistema PJE É condição Dispensada A publicidade Das contas E se fará Por meio Do sistema SPCA Divulga E do próprio PJE E ao exame Das contas Visto que Somente A partir Das informações Em base Eletrônica É possível A efetivação Dos batimentos De conferências Automatizadas Previstas Nos procedimentos De exame Das contas Anuais Partidárias Assim Não será aceita A apresentação Das contas Que não seja Elaborada Pelo sistema SPCA E nem A sua Protocolização Em meio Físico No protocolo Do TRE Ou Nos protocolos Dos cartórios Eleitorais Em relação As peças Processuais E os demais Documentos A serem Anexados Ao sistema De processo Judicial Eletrônico PJE Devem Ser digitalizadas Com o texto Na orientação Retrato Serem Nominadas Corretamente Os arquivos Inseridos No sistema Desde a Petição Inicial De modo A ver Fidelidade Entre o nome Conteúdo E o previsto Na norma Devem ser Digitalizados No formato OCR Reaponecimento Ótico De caracteres Tecnologia Retorno Que em municípios Com mais De uma Zona Eleitoral Os órgãos Partidários Municipais Deverão Observar A relação Dos juízos Eleitorais Competentes Expostos Na resolução Administrativa TRE Bahia Número 6 De 2020 Publicada No Diário De Justiça Eletrônica Da Bahia Em 4 De março De 2020 As prestações De contas Devem ser Assinadas Manualmente Pelos Responsáveis Do Partido Presidente Tesoureiro Vigentes A época Da apresentação Das contas Devendo Constar Nas peças De forma Legível Seus nomes Cargos E respectivos Do plano de inscrição No CPF Ressalte-se Que os grupos De assinatura Dos demonstrativos Não serão Preenchidos Automaticamente Pelo sistema SPCA Devendo Ser incluídos No momento Da assinatura Os dirigentes Presidente E tesoureiro Assunçados Pela gestão Do partido Durante o ano De 2019 Inclusive Os eventuais Substitutos Devem ser Obrigatoriamente Informados No sistema SPCA Na peça Relação Dos agentes Responsáveis As peças Deverão Conter ainda Assinatura Do profissional Contábil E do Advogado Com seus respectivos Com seus respectivos Nomes Números de inscrição Nos conselhos De classe A prestação A prestação de contas Deverá ser apresentada Devo Devo Os documentos Acostados Acostados por ex-gestores E as normas E as normas Contábeis E o plano de contas Aprovado Pela justiça Eleitoral Além Das normas Afetas A tarea Da Receita Federal Do Brasil No que Concerne Ao sistema De estruturação Digital SPCA Contábil Devendo O balanço Patrimonial E a demonstração Do resultado Do exercício Serem apresentados Por ocasião Da protocolização Das contas O que consegue A declaração De ausência De movimentação De recursos Prevista No parágrafo Terceiro Artigo Vinte e oito Da resolução TSE 23 546 De 2017 Aplica-se Exclusivamente Aos órgãos Municipais E Dentre esses Somente Aqueles Que não tiveram Movimentação Financeira Ou Arrecadado Bens Durante o exercício Financeiro De 2019 Assim Se houve Alguma Movimentação Financeira Durante o exercício Financeiro De 2019 Ainda Que ínfima A exemplo De tarifas Pagamentos De espécie Rendimentos De aplicações Financeiras E etc Ou A arrecadação De bens Ainda Inovar Por exemplo Materiais De expediente Materiais De consumo Materiais De copa E etc Não Não Cabe A apresentação Da declaração De ausência De movimentação De recursos Sendo exigida A prestação De contas Na sua forma Completa No caso No caso Do cabimento Da declaração De ausência De movimentação De recursos Essa deverá Ser apresentada E gerada Obrigatoriamente Pelo sistema SPCA E assinada Por meio Do sistema PJE Nos mesmos Modes exigidos Para prestação De contas Com movimentação Financeira A prestação De contas Dos órgãos Estaduais E municipais Com movimentação Financeira Ou aqueles Que tenham tido Arecadação De bens Deverá Ser gerada Pelo sistema SPCA E protocolizada Por meio Do sistema PJE E deverá Conter Todas as peças E documentos Previstos No artigo 29 Da resolução TSE 23 5, 4, 6 De 2017 A saber O comprovante De remessa A receita Federal Do Brasil Da estruturação Contábil Digital É seguro O parecer Da comissão Executiva Ou do Conselho Fiscal Se houver Sobre as Respeitivas Contas Manifestando-se A cita Da sua aprovação Ou não Os extratos Bancários Bancários Físicos Contemplando Todo o exercício Financeiro 2019 Verdade Apresentação De status Provisórios De invalidade Legal Aduterados Parciais O que Cópia da guia Habilitado Habilitado No conselho Federal De contabilidade Os demonstrativos De fluxos De caixa O balanço Patrimonial E a demonstração No resultado Do exercício E as notas Explicativas Sobre Sobre as referidas Peças E documentos Ressalte-se As peças Previstas No início De terceiro Quarto Oitavo Nuno Décimo Décimo Primeiro Décimo Segundo Décimo Terceiro Décimo Quarto Décimo Quinto Décimo Sexto Décimo Sétimo E Vigésimo Segundo Do artigo Vinte e nove Da resolução TSE Vinte e três Cinco Quatro Meio De 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 Sistema PJE Deve Obedecer A ordem Definida No artigo Vinte e nove Da resolução TSE Vinte e três Cinco Quatro Meio Nominando-se Identificando os arquivos Nos modos Previstos No referido Artigo Quanto A petição Inicial Os instrumentos De procuração E o parecer Da comissão Executiva Ou do Conselho Fiscal Se Houver Deverão Deverão Ser Elaborados A partir De Formulários Do Próprio Partido No que Concerne O provante De remessa Da Estruturação Contábil Digital A Receita Federal Do Brasil O balanço Patrimonial A demonstração Do resultado Do exercício E os Demonstrativos De fluxos De caixa Deverão Ser Extraídos Da Estruturação Contábil Digital Já A certidão De regularidade Do profissional De contabilidade Habilitado Deverá Ser Extraído Do sítio Do conselho Regional De contabilidade Ao qual O profissional De contabilidade Está Diculado Devidamente Atualizado Os documentos Fiscais De gastos Com recursos Do fundo Partidário Devem ser Incluidos No PJE Pela ordem Cronológica Do extrato Bancário Respectivo Segue Alegrando-se Em arquivos Individuais Para cada Mês do ano Nominando-se Gastos Fundo Partidário Mês X Por derradeiro Os extratos Bancários E os documentos Fiscais Que comprovem A efetivação Dos gastos Realizados Com recursos Públicos Oriundo Do fundo Partidário Devem ser Digitalizados A partir De seus Originais Ainda Que em ser As peças Elaboradas Por o sistema SPCA Devem ser Integralmente Preenchidas Destacando-se A precatoriedade De Identificação De toda Origem de Recurso A data Depósito Do crédito Do pagamento O meio Pelo qual A doação Contribuição Foi realizada O número Do documento Se existir O nome E o CPF Do doador Ou se um IPJ Em se tratando De partido Político O nome O título De eleitor E o CPF Do contribuinte Os números Os números Do banco Da agência E da conta Corrente Em que foi Efetuado O depósito Ou crédito E o valor Depositado Ou creditado A identificação A identificação Do doador Originário As transferências Intrapartidárias De recursos Orgum De doação Ou de Contribuição O detalhamento E avaliação Do bem Ou serviço Doado Indicação Da fonte De avaliação E o respectivo Documento De suporte No caso De doações Estimáveis Em dinheiro Ressalve-se A obrigatoriedade De registro No sistema Especial De todos Os bens Que compõem O patrimônio Do partido Ressaltando Em relação A esses E devem Ser informados Pelo seu custo Histórico De aquisição Sem redução De corrente De depreciação Acumulada Também É necessário O registro No SPCA Das informações De todas As obrigações A pagar Inclusive De exercícios Anteriores Ou de dívidas De campanha Compatível Com o passivo Contado Registrado No balanço Patrimonial No caso Dos estados Bancários Cabe Também Frisar Que é Obrigatória A apresentação Dos estados Físicos Devidamente Digitalizados De todas As contas De titularidade Do partido Do partido Do período De 1º De janeiro De 2019 A 31 De dezembro De 2019 Ainda E a conta Não tenha Tido Movimentação Sendo que Em caso De encerramento Das contas Durante o ano De 2019 Deverão Ser apresentados Os respectivos Comprovantes De encerramento Por Derradeiro Registre-se Que os Estratos Eletrônicos Encaminhados Pelas Instituições Bancárias São Utilizados Pela Justiça Eleitoral Para fim De exame Das contas Confrontando-se Os débitos E créditos Identificados Nos Estratos Com As respectivas Informações De arrecadação E gastos Declarados Nas contas Inclusive Em relação A origem E destinação Dos recursos Por meio Do confronto Das contrapartes Registradas Nos estratos Eletrônicos Com As informações Referente A Arrecadação E gasto Declarado Nas contas Assim Se houver Divergência Em relação A essas Contrapartes O partido Será Diligenciado Para esclarecimento E comprovação Que se fará Nos termos Dos artigos Oitavo Parágrafos Primeiro E segundo E artigo Dezoito Parágrafos Quarto E quinto Da resolução TSE 23 546 De 2017 Em relação Aos documentos Comprobatórios De gastos Cabe frisar Que só é Obrigatório Em encaminhamento Por ocasião Da protocolização Das contas Dos documentos Comprobatórios Dos gastos Realizados Com recursos Públicos Orgulhos Do fundo Partidário E do fundo Especial De financiamento De campanha Se houver Hipótese Em que Deverão Ser encaminhados Todos Os documentos Inclusive Os eventuais Documentos Pagos Com recursos De fundo De caixa Ou seja Pagos Em espécie Para comprovação Dos gastos O partido Deverá observar Estritamente O regramento Disposto Nos artigos De 2017 A 22 Da resolução TSE 23 546 De 2017 Não é necessário Encaminhar Inicialmente Os documentos Comprobatórios De gastos Custeados Com outros Recursos Esses Poderão Ser solicitados Em fase De diligência Conforme Necessidade Identificada Por ocasião Do exame Técnico Caso Solicitados Deverão Observar Os mesmos Requisitos Disciplinados Na resolução 23 5 Atumir De 2017 Para Fundo De comprovação Dos gastos Os gastos Realizados Junto A pessoa Jurídica Devem Ser Comprovados Obrigatoriamente Por documento Fiscal Idômen Sem emendas Ou rasuras Devendo Constar Nele A data De emissão A descrição Detalhada Do bem Ou serviço O valor O valor Da operação E a identificação Do emitente Do destinatário Pelo nome Ou razão Social CPF Ou CNPJ E o endereço Em caso Dono Significa Significa Adequado E esteja Acompanhado Quando exigindo Quando exigindo De comprovante De recolhimento Do imposto Considerando ainda O referido Recolhimento São considerados Inidôneos Os documentos Fiscais Que Omitir Indicações Inclusive As necessárias A perfeita A perfeita Indicação Da operação Ou da prestação Não for Legalmente Exigido Para a respectiva Operação Ou prestação A receita De nota De conferência Orçamento Pedido E outros Do gênero Quando indevidamente Utilizados Como documentos Fiscais Não guardar Os requisitos Regulamentares Inclusive No caso De utilização Depois De vencido O prazo De validade Indicado Não tiver Declaração Inexata Estiver Preenchido De forma Ilegível Ou Contiver Rasura Ou emenda Ele prejudica A clareza Não se referiam A efetiva Operação Ou prestação Salvo Nos casos Previstos No referível Regulamento Embora Revestido Das formalidades Legais Tiver sido Utilizado O intuito Comprovado De fraude Foi Medido Por contribuinte E disse Ou que não Estiver Mais Exercindo Suas Atividades Ou Contribuinte Que no período Em que se encontrar Com sua inscrição Suspensa Cancelada Em processo Em processo De baixa Baixada Anulado Ou anulado Assim A existência De alguns Desses requisitos Caracteriza A indoneidade Fiscal Do documento Ainda Recebido De boa fé Pelo partido De boa sorte Para fins Para fins De prova Junto A justiça Eleitoral Deverá Ainda Atender As requisitos Especiais Determinado Pela legislação Eleitoral Quando houver A exemplo Dos gastos Com publicidade Consultoria Pesquisa De opinião Locação De mão De obra Passagem Aérea Quem tem requisitos Adicionais Para fins De comprovação Assim Ainda Que idônia Para fins Fiscal A ausência Dos requisitos Especiais Determinados Pela norma Eleitoral Afeta Sua indoneidade Para fins De prova Junto A justiça Eleitoral Os gastos Realizados Por pessoas Físicas Ou Aqueles Realizados Junto A pessoas Jurídicas Comprovadamente Dispensadas De emissão De documento Fiscal Deverão Ser comprovados Com documentação Que contene A data De emissão A descrição Detalhada Do bem Ou serviço O valor Da operação Ou da prestação A identificação Do destinatário E do emitente Pelo nome Razão social CPF Ou CNPJ E o endereço Neste ponto Cabe destacar A necessidade De informação De informação Do nome Legível Do fornecedor Do bem Ou prestador Dos serviços Com seu CPF Ou CNPJ E do seu Endereço Completo Visão A sua quantidade A sua quantidade A sua medida De aferição O valor O valor Unitário E etc Onde se trata De serviço O detalhamento Da espécie Do serviço Que permite A sua individualização O período De sua efetiva Realização A sua forma A sua forma De contratação Se houve Anúncio De contratação A sua medida De aferição O valor Unitário E etc Além Do documento Comprovatório Do gasto A justiça Eleitoral Poderá solicitar Em diligência Caso necessário Documentos Complementares Que comprovem A efetiva Realização E vinculação Dos gastos A exemplo De contratos Comprovantes De entrega Do bem Ou da efetiva Prestação Dos serviços Comprovantes De pagamento Guias Do FGTS Ou da previdência Social E etc Muito importante Ainda destacar Que os comprovantes De pagamento A exemplo Da ópia Do cheque Utilizada Para o pagamento Da transferência Eletrônica Do boleto Eletrônico E etc Apenas Comprovo O pagamento Não sendo Hábeis Para a comprovação Da despesa Que deve Ocorrer Observando-se Estritamente O disposto Nos artigos Dezessete A vinte e dois Da resolução TSE 23 546 2017 Desta Também Por importante Em relação Aos bloqueios Judiciais Que devem Ser informados No sistema Especial Com nota Explicativa Específica E detalhada Em descrição Resumida Dos dados Necessários A sua identificação A exemplo Da identificação Do número Do processo O nome Do tribunal Ou vara O objeto Motivo Da ação E da forma De pagamento Em relação Desenvolveios Judiciais Cabe Ainda Destacar É somente Admissível Um seno ativo Do balanço Patrimonial Como direitos Se Em 31 de dezembro De 2019 Ainda havia Discussão Judicial Em relação Em relação Em relação A esses Bloqueios Assim Se já havia Transitado Em julgado A execução Um desbloqueio A favor Do partido O valor Deveria ter sido Revertido Para a Conta Banco Por sua vez Se já havia Transitado Em julgado A execução Sem desbloqueio A favor Do partido O valor Deveria ter sido Revertido Para a Conta De Despesa Específica Conforme A natureza Da ação Aportunando Destacar Em relação Aos Adiantamentos Concedidos No exercício De 2019 E aos Trasidos De exercícios Anteriores A necessidade De tempestiva Prestação De contas Com a apresentação Dos documentos Hábeis Com probatórios De sua utilização Sob pena De configuração De aplicação Sem irregular Comprovação Irregularidade grave E sujeita O partido A devolução Dos recursos Ao tesouro Nacional No caso De custeados Com recursos Públicos Importante Ainda Reiterar Que alguns Gastos Além dos requisitos Acima Deverão Observar Requisitos Adicionais Para Comprovação A saber Dos serviços Contratados Por finalidade De locação De mão de obra É exigida Apresentação De relação Firmada Pelo fornecedor Do pessoal Alocado Para prestação De serviço Com indicação Do respectivo Nome CPF Função E do período De efetiva Prestação De serviço Dos gastos Com publicidade Consultoria E pesquisa De opinião Os respectivos Documentos Fiscais Devem Identificar A existência Ou não De contratação De terceiros Ou subcontratação Havendo Em por dos contratos Notas fiscais É de seta Firmados Firmados Entre um fornecedor De caralho Nas contas E os terceiros Por ele Contratados Ou subcontratados Os gastos Os gastos Com passagens Aéreas Serão comprovados Mediante Apresentação De fatura Ou duplicata E emitida Pela agência De viagem Quando for o caso Desde que Informados Os beneficiários As datas E os itinerários Quando houver Contratação Direta Com a companhia Aérea Deverá ser apresentado Documento Equivalente E emitido Pela companhia Aérea Que contém As referidas Informações A saber Beneficiários As datas E os itinerários Devem haver Compatibilidade Entre essas Informações O período Das contas E as atividades Partidárias A comprovação Dos gastos Relativos A hospedagem Deve ser Realizada Mediante Apresentação De nota Fiscal Emitida Pelo Estabelecimento Hoteleiro Com a Identificação Do hóspede Assim Ainda Que contratada A hospedagem Por meio De Intermediação Será necessária A apresentação De notas Fiscais Emitida Pelo Estabelecimento Hoteleiro Com a Identificação Do hóspede Relativo A Referida Hospedagem Em relação Dos recursos Do fundo Partidário Cabe Ressaltar Que não Pode ser Utilizados Para quitação De multas Relativas A atos Infracionais Ilícitos Penais Administrativos Ou Eleitorais Para pagamentos De encargos Decorrente Da inagumpência De pagamentos Das como Muita demora Atualização Monetária Ou Juros Dos recursos Recebidos Do fundo Partidário O partido Deve ter Aplicado No mínimo 5% Em programas De promoção Política Das mulheres Transferindo O eventual Saldo Remanescente Não aplicado Para Contas específicas Programas Das mulheres Dentro Do exercício Financeiro De 2019 Sendo que A ausência De aplicação Ou de Transferência Caracteriza Irregularidade Sujeitando O partido A devolução Do valor Remanescente Não aplicado E ou Transferido Ao tesouro Nacional Ainda Sobre os Programas De promoção Política Das mulheres Cabe Ressaltar Que o valor Constante Do saldo Da conta Específica Para a promoção Política Das mulheres Trazido Do ano De 2018 Correspondente Ao saldo Inicial Em 1º De janeiro De 2019 Deverá Deverá ter sido Aplicado Obrigatoriamente Integramente Dentro do exercício De 2019 Sob pena De caracterizar Irregularidade Sujeitando Do seu partido A obrigação A obrigação De transferir Sua conta Ordinária Do fundo Para conta Específica Das mulheres Do valor Correspondente A 12,5% Do valor Inicialmente Previsto Para a Aplicação Por derradeiro Cabe Registrar E as irregularidades Impropriedades Ou ventura Encontradas Nas prestações De contas Serão Analisadas De acordo Com as Regras Materiais Contidas Na resolução TSE Nº 23 546 De 2017 Vigente Em 2019 Doutra Sorte E conselho Os aspectos Processuais Cabe Registrar Que as Contas Do exercício De 2019 E seguintes Se submetem Às disposições Processuais Da resolução TSE Nº 23 604 De 2019 A exceção Da autuação Automática Do SPCA No PJE Conforme Anteriormente Relatado Assim Destacamos Alguns Aspectos Processuais Do trâmite Das contas Com Movimentação Financeira Sem prejuízo Do necessário Conhecimento E observância E observância Das demais Regras Processuais Dispostas Na resolução TSE Nº 23 604 De 2019 Na apresentação Das contas Deverão ser Obrigatoriamente Apresentados Os instrumentos De mandato Outorgado Pelo partido Subido E por seus Dirigentes Para a Constituição De advogado Para a Prestação De contas Verificando-se A ausência Ou a Irregularidade Da representação Processual Do órgão Partidário Ou dos seus Dirigentes O juízo Relatou Suspenderá O processo E marcará Prazo Razoável Para ser Sanado De feito Sob pena De prosseguimento Regular Do feito Confluência Dos respectivos Prazos Processuais A partir Da data De publicação Do ato Judicial No diário De justiça Eletrônica Após Será Realizado O exame Preliminar Para a Verificação Da apresentação Das peças E documentos Previstos No artigo 29 Da resolução TSE 23 546 De 2017 Havendo falta De qualquer Peça Ou documento O partido E seus responsáveis Serão notificados Para complementação No prazo De 20 dias Fim do prazo Sem que a documentação Ausente Tenha sido Apresentada Autoridade Judiciária Poderá Jogar as contas Como não prestadas Quando entender Não haver Elementos mínimos Que possibilitem Análise Da movimentação Dos recursos Oriundos Do fundo Partidário E da origem O juiz O juiz O relator Poderá Em decisão Com o apontamento Com o apontamento De eventuais Irregularidades 30 dias Após a manifestação E ou impropriedades Não haverá se que a fase Resolução Resolução TSE 23546 De 2017 Decorrido o prazo Assinalado Com ou sem manifestação Do partido Os autos serão remetidos Providades Remanescentes Com recomendações Quando for capível As irregularidades Remanescentes E sua proporção Em relação Ao total Da movimentação A análise A análise técnica Das manifestações De documentos Apresentados Pelas partes E a recomendação Quanto ao julgamento Das contas A saber Pela sua aprovação Aprovação Com ressalvas Desaprovação Ou Não prestação Em medido Para ser técnico Conclusivo O processo Será disponibilizado Para o partido E seus responsáveis Para oferecimento De razões Finais No prazo De 5 dias Após O processo Será disponibilizado Ao Ministério Público Eleitoral Para emissão De parecer Como fiscal Da lei No prazo De 5 dias Assim Emitido Para ser técnico Inclusivo Particiar Para a fase De alegações Finais Encerrando-se A fase De instrução Processual Precuindo Portanto Em tese A possibilidade De apresentação De novos Escrecimentos Ou documentos Já solicitados E abrindo-se A fase Limitada Apresentação De argumentos Finais Por meio Sustentação Oral Apresentação De memoriais É de certo É de certo Transcorrido O prazo Para apresentação Das alegações Finais O processo Deve ser Concluso Ao juiz Ou relator Para proferir Decisão No prazo Máximo De 15 dias Por sua vez Em relação Ao trâmite Processual Das declarações De ausência De movimentação De recursos Continua O mesmo Rito Processual Sumário A saber Publicação De edital Para fins De publicidade E eventual Impugnação Juntada Dos extratos Bancários Eletrônicos Que tenham sido Enviados Para a justiça Eleitoral E das informações Obtidas Dos outros Órgãos Da justiça Eleitoral Sobre A eventual Emissão De recibo De doação E registros De repasse Ou distribuição De recursos Do fundo Partidário Com manifestação Do responsável Pela análise Técnica Sob a existência Ou não De indícios De movimentação Financeira Manifestação No Ministério Público Eleitoral A ser Das informações Juntadas E da manifestação Da unidade Técnica No prazo De cinco Dias Ressalto-se Nessa fase Poderá haver Determinação De diligências Que o juiz Ou relator Entender Necessárias De ofício Ou mediante Provocação Do órgão Do órgão técnico Do impugnante Ou do Ministério Público Eleitoral Após Serão abertas Vistas Aos interessados Para se manifestarem Sob a manifestação Os documentos Juntados ao processo No prazo Comum De três Dias Transcorrido o prazo Das listas O processo Será concluído Ao juiz Ou relator Para julgamento Ressalto-se Ainda que Na hipótese Da declaração Apresentada Não retratar A verdade Autoridade Judiciária Poderá Determinar A aplicação Das sanções Cabidas Ao partido E aos seus Dirigentes E Disponibilizará Os autos Ao Ministério Público Eleitoral Para apuração De prática De crime Eleitoral Em especial O previsto No artigo Trezentos e Cinquenta Do código Eleitoral Importante Ainda Pontuar As normas Correlacionadas Aos processos De prestação De contas Anuais Relativas Ao exercício De 2019 E deverão Ser observadas Pelo partido A saber Lei Nove mil E noventa e seis De nove De nove Leito 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 Resolução TSE 23604 De 2019 Aplicável Ao Rito Processual Resolução TSE 23546 De 2017 Aplicado Quanto ao Mérito Das Contas Portaria TSE Número 926 De 2018 Que institui O plano De conta Dos partidos Políticos Políticos Instrução Normativa Receita Federal Do Brasil Número 1018 De 2018 E dispõe-se O Cadastro Nacional Da Pessoa Jurídica CNPJ E a Ainda da oportunidade Para destacar As regras Processuais Da Resolução 23604 De 2019 Estão em vigor Desde 1º de janeiro De 2020 Devendo ser observada Pelos órgãos partidários Na arrecadação Gastos Comprovação De receitas E gastos Elaboração E apresentação Das contas Do exercício Financeiro De 2020 A serem entregues À justiça Eleitoral Até 30 De junho De 2021 Cabe ainda Alertar Que o ano De 2020 É um ano Eleitoral Assim Além do registro Da movimentação Ordinária O partido Deve também Registrar No sistema SPCA E na sua Contabilidade Toda a movimentação Ocorrida Relacionada Ao processo Eleitoral Em rubricas Distintas Vinculadas Às eleições Independente E concomitante Com essa Obrigação O partido Deverá ainda Apresentar Justiça Eleitoral Em até 30 dias Da data Da realização Da eleição De forma Segregada Toda A movimentação Relacionada Ao processo Eleitoral Por meio Do sistema SPCE Cadastro Eleições De 2020 Observando Estritamente A resolução Disposta Na resolução TSE Número 23 607 De 2019 Agradecendo A todos A atenção Dispensada Encerramos Esse vídeo Esperando Ter contribuído Para uma melhor Compreensão O processo De elaboração E apresentação Das prestações De contas Anuais Partidárias Do exercício Financeiro De 2019 Ao tempo Que nos Colocamos À disposição Para dirimir Eventuais Dúvidas De natureza Técnica Por meio Do e-mail Aicep Arroba TRE Traço BA Ponto Juiz Ponto BR Muito obrigado A todos Gracias D cũ 20 20 200 21 22 22 23 24